Vamo assim, pô? Vamo que vamo assim, ó Voltou? Vamo! Vamo junto a senhora, senhor! Vá! Ó, meu Deus do céu, hein! Vá! Só porque virou só reis Tanto faz, tanto fez Não era faz, tanto Moleque não tem vez Você não sabe o amor Tudo que ela serviu Ela foi molequinha E ela nunca te traiu Se alguém aqui não Esta é você Rapariga não, rapariga não Sua da sua boca Com água e sabor Rapariga não, rapariga não Não é só um copia bonita 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 Mãe, mãe, vamo fazer um negócio comigo aqui Eu vou fazer o seguinte, eu quero ver essa mulherada que é você Rapariga não, rapariga não Lada a sua boca, não arraia não Rapariga não, rapariga não Essa mulherada também que cura não Rapariga não, rapariga não Lada a sua boca, não arraia não Rapariga não, rapariga não Mas uma copia bonita, ela tem que cura não Eu vou fazer o seguinte, eu gostei, gostei, gostei Vocês não gostem, vamos, vamos, vamos dançar